Hey! Fala aí meus mitos, beleza? Alepão aqui trazendo mais um vídeozão insano Jamando a conta dos inscritos humildes do Free Fire E hoje eu tô aqui na conta do Cauê, tropa Um inscrito aí meu, muito humilde, que flodou pra caramba nos comentários do meu último vídeo Mandou mensagem lá no direct do Instagram também E eu acabei notando a conta dele, tropa Enfim, como vocês podem ver ali Ele só teve a oportunidade de upar um passe de Elite Ele me falou que já teve aí oportunidade também de comprar o Alok na promoção de R$1,99 Porém família, ele tem o sonho aí de ter mais skins na conta dele Como vocês podem ver, ele só tem skins aqui praticamente de evento Deixa eu recusar, para de me chamar Wesley, ó Vocês podem ver aqui que a conta dele é realmente bem humilde, mano Muita coisa que foi ganhada de graça aí Como vocês podem perceber Vamos dar uma olhadinha também, bem rápida, tropa Nos pets, ó Ele aparentemente, ó, não tem o Falcon Não tem a Lontreta Podemos tentar liberar para ele também Uma skin E ele me pediu, tropa, para pegar para ele aí Uma skin de Granada de Gel, mano Eu não sei se ele já tem Granada de Gel ou não Como vocês podem ver aqui, ó Ó, tropa, da hora essa skinzinha aqui, ó Caveira do Buia Muito top mesmo, hein, mano Vamos ver na sequência aqui Mais o que? Vamos ver se ele tem armas de contato Como que é, ó Panelinha ele só tem uma que foi dada de graça Machete é do novo evento também Que foi dado de graça Não tem skin de bastão A gente pode estar pegando para ele E também Katana, tropa A gente vai conseguir mais uma Essa daqui só tem no passe que ele comprou por 9 diamantes Bora ver aqui, ó Granadas Ah, família, ele já tem duas Granadas de Gel Ele pediu mais uma Vamos ver se a gente faz a boa para ele aí Mas, enfim, né, minha tropa Se vocês também quiserem ter a conta gemada aí É só vocês comentarem muito Assiste até o final do vídeo Porque eu vou fazer algumas perguntas aí Para vocês E quem responde todas as perguntas Eu estou presenteando aí Com o gift card E também escolhendo a conta para ser gemada Enfim, minha família Vamos dar o vapo Vou fazer aquela recarga insana E já volto, mano E pronto, tropa Já mandei colocar aqui para ele 5.616 dimas Acabou de cair ali Bora coletar então de uma vez Aquela, ah, tropinha Aquele framezão Da recarga acumulativa insano Bora lá Coletando os tickets de dimas aqui Mais dimas também Coisa boa, família E aquela pedrinha de evolução Insana, minha tropa Bônus de recarga aqui Aliás, eventos de recarga Tá onde, mano? Eu acho que... Ó, recarga do dia do Buia Coisa boa, família Tá ligado? Então só bora, minha tropa Bora coletar aquela catania Insana Toma junto é nóis E tropa, hoje chegou um novo evento aqui Eventozinho aí Grafitando Insanamente insano Já bora dar o vapo E zerar esse evento Mano Bora lá então Não lembrar novamente E tropa Ó, conseguimos ali Caixa do dia das bruxas Tá bom, né família? Não tem muita coisa assim Para a gente estar conseguindo não Mas enfim Caixa zona do dom pisante Ele já tem o dom pisante Não precisamos tanto Uma bota aqui Eu nunca vi essa bota Na minha vida, tropa Meu Deus Vai entender a garena, né cara? Ó Só na sequência Caixa do mega desconto Essa caixa é nova, tropa Se não me engano Eu nunca vi essa caixa No Free Fire, né? Ó Conseguimos ali Aquela mochilinha Monstro espacial também Brabox, família E bora continuar, mano Conseguimos emotição Jutsu Ó tropa Jutsu Eu nem sabia Eu achava que chamava Dança das mãos Esse emote Eu acho que a garena Mudou o nome para Jutsu, homem Ó Conseguimos já Aquele sneakerzinho Vogue Brabox, minha tropa E agora é a coisa boa, mano Tem pacote do tigrão Da balada ali também Insanamente insano Já ganhamos ele E tropa Meu Deus O que que essa bota Tá fazendo aqui De novo, homem? Tropa Já ganhamos o pacote Principal, mano Eu acho que Ah Não tá compensando Roletar esse aqui mais, não Já demos vapo aí na skin Essa bota é feia demais, homem Ninguém quer essa bota Bora então de uma vez Pro evento Flecha mágica Bora tirar isso daqui Bora tirar essa música Sai daqui Música insana Ó Vamos lá então Girosão de 10 Insanamente insano Ele já deu um giro aqui De graça Tropa Vamos pulando todas as animações ali Queremos dar o vapo O mais rápido possível Nesse evento Vamos tá pegando aí Todos os tickets Da incubadora Tentar pegar esse skin aqui Principal Da caveira Só nos giros mesmo Pra gente não precisar Gastar Duas mil moedas Ó Já conseguimos o desconto ali Então bora na atividade Aqui, mano Rapidão Já confirma Já gira o mais rápido possível Tropa Ó Só bora Aqui, bora Dale que dale Já ganhamos mais 50 Confirma e gira Tropa Só bora Agora é o girou Clicou Cês tão ligado Que é coisa boa Família Não tem como Só bora Ai, a Garena trava, mano A Garena trola demais Nesse evento Não dá, família Eu tento girar o mais rápido Ó Já clique Agora foi Agora foi de primeira, mano De vez em quando Eu clico ali Aparece pra mim Mas a Garena não deixa girar, mano Aí é sacanagem, hein, tropa Ó Só bora lá então Já dá aquele giruzão Cai na skin principal, Garena Meu Deus Não faz a boa de jeito nenhum E só bora, tropa Tem ali descontinho por mais 15 segundos Vamos Confirma rápido Já dá aquele giro de 10 Insanamente insano Tamo junto é nóis, ó Bora continuar Girozão de 10 Acho que esse daqui vai ser o último com desconto, tropa É, realmente Foi o último giro com desconto aí Porém a gente continua rapidão Brabox Não tem como, filho Ó Vamos lá, Garena Já tamo gastando bastante diamante nesse evento, tropa Porém A gente vai continuar Ó Conseguiu aquele descontinho já No giro de 1 ali também Bora de giro de 1 então, tropinha Caixa do Papai Noel Vamos ver Caixa de... Ah, meu Deus Inteligência Artificio Nelson Não é ruim Ó Fragmento do Hayato Tá ligado Caixa dos itens de praia Praia não insano E mais, meu Deus Mais caixa do item de praia, homem Não dá Ó, tropa Bora na sequência então Continuar até a gente conseguir a skin principal, mano Tô ligado aí Que a gente já poderia comprar ela Por 2 mil de ouro Mas eu não quero, tropa Meu foco é pegar ela nos giros Como vocês já sabem aí Temos que tentar pegar pra ele também Calça Down Eu acho que vai ficar bem legal nessa conta aqui E que mais, mano? Será que a gente também pega o personagem Camille? Tropa Comenta aí Se eu for entrar na sua conta Se vocês gostariam que eu pegasse o novo personagem Camille Geral tá falando que ele é mais roubado que o Alok Porém, tropa Eu não tenho Ah, eu gosto muito do Alok, né, cara Vou te falar que pra substituir o Alok Tem que ser um personagem muito mais roubado Alokzer é bom demais na trocação Tá ligado Mas comenta aí a sua opinião Ó, bora lá Eu acho que já tá quase perto da gente ganhar essa skin, mano Já gastamos muito diamante Tropa Eu vou até uns 3 mil diamantes nesse evento só Porque, tipo assim Não compensa passar demais disso, mano Senão a skin acaba ficando muito cara E a gente nem vai ter moedas Aliás, a gente vai sobrar moedas aí E não vai ter recompensa pra gente pegar suficiente Tá ligado? Eita, bomba, tropa Agora agarrou no giro de 10, homem Meu Deus do céu Faz a boa, Garena Passa no meio ali, ó Faz a meiuca Ah, tropinha Meu Deus A Garena não quer liberar a skin Fácil, homem Libera essa skin, Garena Eu vou pegar de uma forma ou de outra Não tem como Só bora aqui, bora Dale que dale E família Eu achei esse evento aqui muito bom, mano Tem muita recompensa diferente E recompensa boa pra pegar no evento Tá ligado? Ó Bora lá Meu Deus, cara Faz a boa, Garena Não é possível Eu acho que eu vou vir na loja aqui, tropa E começar a trocar por algumas coisas, ó Vamos pegar a tiquetzão Da incubadora Insanamente insano Vamos coletar, tropa Os 20 tiquetzes que estão disponíveis aqui Porque vocês estão ligados, né? Daqui a pouco a gente dá aquele vapo Lá no Sorte Royale Pra conseguir também Aquela skinzinha de XM8 Do hype na conta do Cauê também Então só bora, família E tropa Qual skin aí Se eu pudesse entrar na conta de vocês Qual skin da incubadora Vocês gostariam que eu pegasse, mano? Se vocês falarem aí Que é pra focar na incubadora Na skin principal A gente foca, mano Não tem problema Porque vocês sabem Que o sonho de vocês Aqui é realidade, minha tropa É só comentar pra caramba aí também Sem inscrito no canal Tropa Eu vejo muita gente Que fica comentando E não é inscrito no canal, cara Quando que eu vou te escolher, mano? Aí fica difícil, né? Eu faço vídeo aqui Gê manda a conta dos inscritos Todo dia De graça pra vocês O mínimo que eu peço pra vocês É deixar aquele likezão Likezão é de graça Tropa Pode deixar aquele likezão À vontade E tropa Só me ajuda, mano Só me ajuda mesmo Bora voltar aqui Pra roletar o evento, mano Já peguei aquela O MP, não A Garena Bugou o evento, homem É ao G Já peguei aquela ao Gzinha Lendária, mano Vamos continuar aqui Como eu falei pra vocês Eu vou tirar ali Até uns 3 mil dimas, mano Até uns 3 mil dimas Acho que compensa Pra pegar essa skin aqui Tá ligado, família? E só bora, tropa Tem muita de que Ó, já conseguimos ali A skin do pacote principal Aí sim, família Podemos tá pegando aqui Mais coisa, mano Que que a gente pega agora? Acho que eu vou pegar aqui, família O pacote dos jogos de verão mesmo Restou ali mais 920 Eu acho que eu vou na caixa Da terceira temporada Ele pediu pra gente pegar Uma cam... Aliás Ele pediu pra gente pegar aí, tropa Uma skin de granada de gel E tipo Aqui nessa caixa Dá pra gente pegar Panela Granada de gel Dá pra pegar o taco também Que ele não tem nenhum taco Tá ligado, filho? Essa conta aqui Vai ficar Daquele modelo, mano Só bora então 680 Poderia ser mais rápido, né? Se a gente pudesse selecionar A quantidade de uma vez Nesse evento Seria bem melhor Porque a gente tem que ficar Clicando em comprar Confirmar Aparece essa mensagem ali De recebido Meu Deus, cara Agora ainda tem que agilizar Nossa vida, homem Ó Só bora lá então Já coletamos 15 caixas Eu acho que vai dar pra coletar Aqui mais quantas, mano? Acho que vai dar pra coletar Mais umas 15 Até 20 caixas Nesse evento aqui, ó Só bora aqui, bora Dá-lhe que dá-lhe E família Fala pra mim aí Três itens Que vocês gostariam Que eu estivesse pegando Na conta de vocês Pode ser qualquer item Tá ligado? Personagem Passe de elite Qualquer coisa Que vocês desejem aí Deixa aqui nos comentários Pra eu saber Tá ligado? E família Não esquece também De deixar o ID Da sua conta Porque eu preciso saber Se você é um player aí Que costuma atualizar A parte de elite Ou se é um player aí Que não tem o personagem Alok também Eu sempre tento Dar uma olhada Valorizar as contas Mais humildes E de quem comenta mais Em todos os vídeos Não adianta você Desistir, trofa Porque quem desiste fácil Não merece Não é merecedor Então só bora, ó Já demos um vapo No eventozinho aqui Insanamente insano Bora sair fora então Os dois eventos aí Novos A gente já deu Aquela brincada insana Vamos atualizar, trofa De uma vez Antes que eu me esqueça aqui O passe de elite Né, meus crias Aquele passezão De 60 Já tá Meu Deus De 600, ó Terceira temporada Terceira, trofa Eu acho que isso aqui É meio bugado, né, mano Ele me falou que era O segundo passe Que a gente ia atualizar Não sei, trofa Se é verdade, né Vai que tem um passe antigo, ó Conseguimos uma panelinha Pra ele aí Lenda de Anubis 2 Coisa boa Vamos deixar esse fundo Equipado, trofa Que eu gosto pra caramba Vamos lá então, ó Pacote faraó Feminino ali Insanamente insano Coisa boa, ó E tem mais, trofa Aquela G18 também Lenda de Anubis 2 Brabox, meus crias E vamos, trofa Vamos que não acabou por aí Tem pranchazinha Despertar dos Deuses Insanamente insana Tomo junto, família Então só bora, ó Eita, buba, trofa Granadinha também Lenda de Anubis Bora lá, família Agora eu acho que ali É pé Meu Deus Caixa de loot, mano Caixa de loot, galera Não acabou Agora acabou Aquelas recompensas Bora vir aqui então, trofa Onde que a gente pode ir agora? Mano É, família Eu acho que eu vou adquirir pra ele A calça down, trofa Vamos ver aqui Se ele já tem a calça down Ou não Se ele já tiver a calça down A gente nem precisa Tá adquirindo aí, ó Vamos ver Realmente, ó Não tem calça down Vamos comprar o que? Três caixas, trofa Não tem desconto Quatro caixas tem desconto Cinco caixas Deixa eu ver aqui, ó Cinco caixas Trinta Seis caixas Ó, dá pra comprar seis Pelo preço de cinco, ó Bora lá Ó, já conseguimos aqui pra ele Calça down masculina Conseguimos também Aquela techwear Insana, meus crias E conseguimos uma saia ali De lambuja também Já deu bom Aqui já deu bom Bora então no sorte royale Ah, trofa A gente tem esse evento aqui Do escolha royale, né Antes deixa eu só vir aqui Acho que compensa Vindo as ofertas especiais Vamos comprar aqui pra ele, trofa Ticket de incubadora, mano Vamos comprar dez tickets Da incubadora aqui também Acho que vai ser bom Pra gente dar aquela brincada Tamo com bastante tickets Deixa eu ver, ó Trinta tickets Acho que vai dar pra conseguir A skin mais top, mano Vamos deixar Não vamos cortar a animação Porque da última vez Ó, parou antes, trofa Vamos, garina Ah, não, cara Ah, comida de pet Agora passou por um Tá ficando sempre por um Ou passando uma, mano Vamos continuar Vamos continuar Sem desanimar Tá ligado Que é, garina Ai, parou antes De novo, homem Ah, não, garina Tá tirando, mano Será que a gente Não vai conseguir Nenhum projeto, mano Ah, não, cara Trinta tickets Agora tem que vir um, mano Vem, vem, garina Vem Um projetinho Já fizemos a boa, mano Vamos ver agora Vai, garina Me ajuda aí Uh, mais um projeto, tropa Mais um projetinho Já dá pra gente conseguir A segunda melhor Segunda melhor skin ali Tá ligado Meu Deus, tropa Eu tô soluçando, homem Ó, bora continuar Então aqui Mais seis tickets Vamos, garina Seis tickets Mais dez tickets Tô viajando, tropa Eu olhei ali O número de pedra da evolução Eu quero só mais um projeto Eu acho que já dá Pra dar o vapo aí Na melhor skin Da incubadora, mano Vai, garina Faz a boa Vai, garina Ai, parou antes, mano Vamos, mano Vamos, mano Meu Deus, cara Um projetinho só, garina Será possível, tropa? Vamos A última roletada aqui Que a gente vai dar Para no projeto Um projetinho só Que eu te peço Vamos, garina Gente boa, clã Eu confio, mano Vamos Ai, não, cara Meu Deus, tropa Eu acho que já dá aí, ó Pelo menos pra pegar A segunda skin mais top Skin da XM8 Espantalho Insanamente Insana, meus pivetes Essa skin aqui Realmente Tá do hype Quem gostou aí Da incubadora da XM8 E quer que eu esteja Pegando na sua conta Também, tropa Aproveita E já comenta muito Mano Já comenta aí também Pra eu estar adquirindo Aquela XM8 Na sua conta Bora então aqui Pro escolha royale Meus crias Vamos dar aquele Girozão insano Toma junto É nóis, ó Meu Deus, cara Caixa aí Da AK do dragão Pra pegar os tokens, né Bora lá então Faz a boa, garina Pelo amor, ó Ah, meu Deus Caixinha, mano Caixinha Tá tranquilo, né Tá tranquilo Se a gente conseguir Pelo menos essa skin aqui Da dragão Sem ser a última Já tá top, ó Conseguiu aquele Shiba da abóbora também Shiba da abóbora Shiba das labas, né, mano Para, garina Não, cara Emote, não, mano Pelo menos não é repetido, né Tá ligado Agora vai parar no ursinho ali Ah, não, tropa Toda a sorte que eu tive Nos outros dias Eu não tô Vai, vai, vai Boa, minha tropa A casinha Chama do dragão Já conseguimos aqui O sorte royalizão E, sinceramente, sério Então, junto é nóis, ó Bora lá então, família Mais duas aqui Vamos abrir de uma vez Ah, meu Deus Queria que a mesa da prosperidade, né Não deu bom E temos alguns tickets De uma royale aqui, tropa Bora dar uma roletada Mais rápido aqui, ó Vamos ver o que que vem, mano Meu Deus Não vem nada Não vem nada Vamos, tropa Dois tickets ainda, mano Faz a boa, garina Pelo amor de Deus, homem, ó Vamos lá Meu Deus Gastar dinheiro, não Não quero gastar meu diamante Nisso aqui, homem, ó Vamos lá então, tropa Coisa boa Arma royale Temos dois tickets aqui Bora dar aquela roletada Não veio nada, homem Não veio nada Pra variar, né, minha tropa Pra variar Não veio nada Porém, família Vamos vir aqui no passe Liberamos aqui, ó Meu Deus Liberamos token, homem Achei até que era uma coisa boa, mano Vamos vir aqui nas caixas De item também, ó Já temos bastante caixa Pra gente abrir Quero começar abrindo, tropa Por essa caixa daqui, mano Caixa da terceira temporada, ó Já conseguimos bastão pra ele Coisa boa, família Qualquer coisa aí Agora A gente pode trocar os tickets Pela skin do gel, mano Podemos tá adquirindo aí Skinzinha de gel Brabox E tropa Só bora Quem não tem skin de gel ainda, tropa Já comenta aí pra mim Pra eu tentar ajudar vocês, ó Não conseguimos nada Porém, vamos vir aqui na loja De uma vez Já vamos tentar Trocar os tokens Que a gente conseguiu Coletar Como que chama? Terceira temporada? É isso mesmo, ó Conseguimos aí Mais uma parede de gel Insanamente insana Na conta do Kree aí Ele pediu parede de gel e tropa Você tá ligado, né, família Eu vou até comprar mais cinco caixas, mano Porque com cinco caixas A gente vai conseguir pegar A skin da panela pra ele também, ó Conseguimos aqui Se a gente vier aqui trocar Já conseguimos também Panelazinha do Buya A coleção dele já tá completa, mano Vamos voltar aqui pra nossas caixas Então, tropa Porque tem mais coisa, ó Caixazinha do Avatar Alfabético Tá ligado, família Bora no pacote da Anjinha e da Diabinha Não vem nada Chuva de ouro, homem Meu Deus do céu, cara Não é possível, não, ó Vamos lá Caixa do Natal, mano Ô, tropa Já conseguimos o Velho Rabugento Pra ele também Conseguimos a skin da Gada Meu Deus, tropa Que coisa boa Hoje eu tô tendo sorte, hein, cara Vou te falar, mano Bora lá, então Na skinzinha do Coelho Maluco Veio nada Fragmentos do Hayato Hayatozera Apelobiski Toma junto Bora continuar abrindo aqui, então Família Já zeramos a caixa do Hayato Bora, então, na sequência Ó Meu Deus, cara Essa caixa aqui é difícil, hein Armas mecânicas É difícil tá conseguindo Quando o cara não tem Bora lá, então Panterazinha noturna Já conseguimos a skin do cachorro ali Cachorro do Iron Man Insanamente insano Bora continuar, família Caixazinha de veículo Oh, conseguimos aquele Veículo anfíbio Insano Eu ia falar o nome dele, tropa Mas é difícil demais, homem Aquele nome daquele veículo ali Pra falar Só se for americano Bora lá, então P90zinha fantasma Não veio nada Caixa antiquada ali também Meu Deus, cara Tá tirando Caixa da lontreta, tropa Caixa da lontreta Ele não tinha Ah, emotesibi, mano Emotesibi Tá me trollando, hein, Garena Faz a boa, mano Ah, não, cara Ó, tem mais duas caixas Ah, vem repetida de novo Essa skin É uma bonita, homem Vamos lá Caixa do falcão, tropa Meu Deus Já conseguimos duas fênix, Garena Eu só quero Eu só quero o falcão Ai, travou Achei que tinha vindo, mano Ó, agora tem esperança Outro Ai, exibir não, mano Exibir não Ó, agora será que veio o falcão, tropa? Oh, minha família Coisa boa Conseguimos aquele falcão Insanamente insano E bora, tropa Aqui é só skin de ouro, mano Oh, será que vai vir, tropa? Uh, tropinha Skin do Dom Gemado, mano Coisa boa demais, cara Aí sim Oh, família Essa caixa aqui, mano Que skin que é essa, cara? Que skin diferente, mano Nunca vi essa skin no jogo Vamos abrir Ó lá Conseguimos Conseguimos uma calça, mano Dá pra comprar essa caixa na loja? Deixa eu ver aqui Não é possível, não, doido Eu nunca vi essa caixa Novo Olha, tropa Essa caixa não tá por aqui, não, mano Onde que a gente consegue Se encer naquele evento, cara? Que skin insana, mano Ah, não, tropa Agora eu quero ter aquela skin Na minha conta, mano Bora vir aqui, então De uma vez Na caixa da Scar Futurista Temos cinco Uh, minha tropa Temos cinco E conseguimos uma MP, mano Aí sim, ó M1014 de fogo Ele já tinha ali, tá ligado? Eu achei, meu Deus Eu achei que não tinha Não preste atenção, tropa Bora continuar aqui, então Itens de praia, tropa Meu Deus Só itens por tempo Tá ligado Mas não tem problema, não, tropa Caixa do indião aí também Insanamente insano Caixa do orão, né, tropa Meu Deus É só ouro nessa caixa, homem Meu Esse daqui é pra você sair rico, tropa Se já sai riquinho de ouro Não tem como E só, bora Caixa de cabelo ali também Bora, galera Meu Deus Não fizeram a boa Mas tá ligado, tropa Bora continuar Caixazinha da Scar Não veio nada Caixa de face Só face por tempo Essa daqui ele já tem Bora lá Eu acho que ele já tem Essa daqui também Uai, tropa Eu achei que ele já tinha relâmpago, mano É, vai entender, né Ó, conseguimos relâmpago aí Se ele não tinha Agora ele tem Tá ligado, família Caixazinha da... Ô Caixazinha da Scar Fez a boa Aquela Scarzinha Fantasma Insanamente Insana Scarzinha Coisa boa E tropa Dessas caixas que eu tô abrindo aqui Qual vocês acham a caixa mais legal, mano? Eu com certeza achei a caixa do desconto A caixa mais legal de todas Por ser uma caixa nova, né Uma caixa que não tá disponível aí Em muitos lugares É uma caixa exclusiva, né Enfim Fragmentos da capela aqui também, ó Dessa vez não tá vindo só 80, não, tropa Nem dá pra reclamar, ó Veio muito de 200 ali E bora, família Queremos o pacote de luxo do Luqueta Faz a boa, Garena Faz a boa, mano Ó Ai Uh, minha tropa Melhor do que o pacote de luxo do Luqueta, cara Cartão de personagem level 8, mano Coisa boa demais, ó Vamos lá, então Caixa do dia das bruxas Ó, conseguimos ali pelo menos permanente, né, tropa Mas é bom Bom, bom, bom não é, né Mais ou menos, mais ou menos Ó Pacotizada, tropa Eita boba, família Já tamo aqui com 4 pacotes lendários pra abrir pra ele E temos também a skin da Hada ali, né 5 pacotes Porém, tropa A gente já conseguiu aqui pacote também, ó Coisa boa Pacote do velho Rabugento aí também Ó, tropa Ele já tinha o Dino Tigre também, mano Ó, vamos vir aqui na loja, então A gente ainda tem algumas Algum dinheiro pra gastar Acho que compensa a gente comprar o Camir pra ele, tropa Comenta aí pra mim Qual item que vocês gostariam Que eu comprasse na loja pra vocês, ó Bora adquirir, então De uma vez Cadê, mano? Arsenal Normal Pacote Personagem, mano Ó, camiseira Tá com aquele desconto insano Dá pra gente comprar mais barato ainda Coisa boa Ó, já deixamos o Camir na conta dele Podemos par ele de uma vez? Vamos par o Camir dele Vamos deixar a camiseira No level 8 Porque vocês estão ligados, né, família? Aqui o processo é doido E o... Aliás, troquei, né, tropa? Aqui o barato é doido E o processo é lento, mano Vamos vir aqui Level aumentado Camiseira Insanamente insano, mano Que isso, cara? Agora sim Ficou do hype E bora vir na loja, então, tropa Vamos acabar de gastar esse daqui Na caixa, mano Temos o quê? 240 que a gente tem? 247 Dá pra gente adquirir aí 8 caixinhas Não tem desconto? Não tem desconto Mas tá ligado, ó Faz a boa, garina É, não fez muita boa não, né, mano? Enfim Temos 7 tickets ali Dá pra trocar Não dá pra trocar por nada, ó Meu Deus, ó Vamos lá, então, tropa Abrir os pacotes que a gente ganhou Vamos vir aqui nas coleções primeiro, mano Ó Vamos deixar equipado Aquela AKzinha do dragão Insanamente insana Scarzinha Conseguimos pra ele também Aquela Scarzinha fantasma Brabox, meus crias Coisa boa Conseguimos mais o quê, mano? XM8 Espantalho XM8 Douradona, mano Cê tá noido Bora lá na sequência, então Aquela AUG Do Booyah Animada Muito insana, meus pivetes Coisa boa demais Ó, tropa Deixei ela no lobby Sem querer, mano Eu queria deixar aqui Qual que? Ah, meu Deus Ah, ó A XM8, mano Queria deixar a XM8 no lobby Bora lá, então, ó Ele já tem Como que consegue essa daqui, mano? Essa daqui eu não tenho certeza não, tropa Eu acho que é no evento de graça, né? Eu acho que dessa parte daqui Conseguimos só a skin por tempo Tá ligado Bora, então, aqui Armas de contato, tropinha Conseguimos essa panela do Booyah Vou deixar ela equipada Porque vai combinar, olha só Vai combinar com a seção Que a gente conseguiu pra ele E vamos colocar aquela katana Olha só, tropa Completamos a coleção do caveira do Booyah Pra ele aí na conta Tá ligado Ficou muito insana E granada de gel Como ele pediu uma pra gente ali também A gente já adquiriu Tá ligado, meus crias Vamos no cofre, então Abriu os pacotes Olha só, mano Tigrão da balada Que chegou hoje No evento de supermercado Vamos deixar ele equipado aí também Pacote do príncipe caveira Insanamente insano Coisa boa, família Só bora Pacote dos jogos de verão F também Brabox, meus crias E pacote da faraó O último pacote lendário Que a gente conseguiu Tem aqui por último também E não menos importante O pacote da gada Pacotezão da babia aí Insanamente insano E tropinha Comenta pra mim aí Quem gostou Dessa abertura de caixas Desse gemação aqui de conta E tropa Se você quiser ter a sua conta gemada Comenta pra caramba aí Vamos colocar o nome do pet Quero que vocês comentem aí Falcon Lepão Falcon Lepão Pra eu saber aí Que vocês assistiram Até o final Mano Falcon Lepão Vamos deixar ali na conta dele Vamos dar aquela alimentada Insana no Falcon também Tá ligado, família Equipar aquela fênix E tomo junto é nóis Espero que vocês tenham gostado Do videozão Você pode ser o próximo Inscrito a ter gemado Tomo junto é nóis Um abraço do Lepão Valeu Falou E fui Tchau